Olá a todas, tudo bem? Sejam bem-vindas a este vídeo e a esta série de vídeos que irá continuar sobre os desafios do Codlywood. Eu primeiramente gostaria de parabenizar a todas por terem essa, não diria coragem, mas por se desafiarem a começarem a fazer os desafios. Os desafios são para todas nós, qualquer idade, está bem? Meus parabéns por ter decidido, tomado uma decisão, não, eu vou começar e vou acabar este projeto dos desafios de Codlywood. Os desafios de Codlywood podem mudar muita coisa dentro de si. Podem mudar muito, podem ajudar muito a sua comunhão com Deus. E talvez agora, como ainda não começou, ou talvez esta seja só o primeiro desafio, talvez se pergunte, mas como? Parece-me tão simples. Aguarde, comece, o segredo é começar e acabar, está bem? E seguir as instruções cuidadosamente, ok? Então sejam muito bem-vindas e não desistam. Lembrem-se, foram convidadas na reunião do self-help, do auto-ajuda, a encontrarem, a procurarem alguém, outra menina, outra senhora, para que possam fazer os desafios juntas. Porquê? Porque vai ajudar a motivar uma outra. Como vocês sabem, a vida é corrida, muitos afazeres, filhos, trabalho, estudos, é muita coisa. Mas com essa amizade, nós vamos ajudar uma outra, está bem? Então como é que vai funcionar? Vocês vão comprar um livrinho, um caderno, esse caderno será onde vão escrever todas as anotações relacionadas com cada desafio, está bem? Esse livrinho é privado, ninguém mais vai ler, é só para si, está bem? Lembrem-se disso. Por mais que eu tenha uma amiga a fazer os desafios comigo, como é que vai ser? Apenas ela vai me motivar e eu vou motivá-la a ela. Por exemplo, olha, não te esqueças, vai ter a reunião do auto-ajuda, não chegas atrasada. Olha, já acabaste o desafio número 1? Já, ok, então vamos passar para o número 2. Já comentaste, deixaste o teu comentário lá no vídeo, alguma pergunta, entende? Mas não é para vocês falarem a respeito do que vocês escrevem no livro, porque é algo muito pessoal, está bem? Se por acaso surgir alguma pergunta, alguma questão com relação aos desafios, falem com a esposa do pastor da sua igreja, está bem? Vai ajudar e sempre que vocês venham falar conosco é confidencial, está bem? Então vocês podem falar conosco à vontade, ok? Combinado? Vamos ao desafio número 1. Está pronta? Então o desafio número 1 é o seguinte. Deus não nos vê como as pessoas, nem como nós mesmas. Ele vê o seu interior, portanto escreva em seu caderno. Quem Deus vê quando olha para mim? Vamos ler isso aqui de novo? A pergunta que vocês têm que responder esta semana é Quem Deus vê quando olha para você? Então, é uma pergunta que às vezes não é tão fácil de responder. Porquê? Porque Deus vê tudo. Você tem que ir fundo. Vá fundo na sua resposta. Seja sincera, porque afinal de contas ele vê tudo. Ele vê, vê tudo. Então, por exemplo, digamos que eu tenho alguma dor do meu passado. Alguma questão que não ficou resolvida do meu passado. Ou o que está acontecendo no momento. Uma insegurança, uma dúvida. Então escreva tudo aquilo no papel. Porque é aquilo que Deus vê. Está bem? Então faça isso. E eu convido-a a ser sincera. Porque isso vai ajudá-la. Lembre-se. Faça cada desafio bem feito. Vá do início ao fim. Para ver resultados. E para finalizar, lembre-se do seguinte. Não é preciso fazer um desafio por semana. Faça o máximo que puder. Por exemplo, se conseguir fazer um desafio por semana, não tem problema. Está ótimo. Então eu vou postar um vídeo aqui no canal. Todas as semanas. Se por acaso ainda está a fazer o desafio número 1, Não se preocupe se o vídeo do desafio número 2 já está disponível. Está bem? Não se preocupe. Faça o primeiro com calma. E depois pode voltar aqui no canal e dar uma olhada. Está bem? Vamos ter aqui uma secção no canal que são para os vídeos em português. Qualquer dúvida, lembre-se, fale com a esposa do pastor da sua igreja. Combinado? Então é isso por hoje. Que Deus abençoe. Lembrem-se. Deixem os seus comentários. Perguntas que não sejam confidenciais, privadas. Aqui na secção dos comentários. E nós vamos responder o mais rápido possível. Está bem? Que Deus abençoe a todas. Muitos beijinhos a todas. E até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.